E aí pessoal, olha minha maquiagem como ficou, já tô mostrando pra vocês, todas as joias do Miguel Alcardi, olha, as escolhidas foram em tons mais azuis, minha maquiagem ficou mais azulzinha, vocês gostaram? E ó, espalha do meu vestido em primeira mão, vocês querem ver? Será que eu mostro? Votem aí, vocês acham que eu gosto do meu vestido já? Quatro andares do meu bolo maravilhoso, branco, porque eu vou cantar o parabéns no outro palácio. E ele foi feito pela Marjo Cake, não é bolo fake, é bolo real, tá? Que em festa é normalmente todo bolo fake, eu falei, não, quero meu bolo real, quero comer de verdade. Tô tão corrida, lá fora vai começar os fogos daqui a pouco, mas olha meu segundo look, gente, de balada. Depois eu posto uma foto bem maravilhosa pra vocês verem, mas olha todo Israel Valentim, incrível, né? E eu vou falar pra vocês uma coisa boa dessa festa, calma aí, me aguarde. Ai, vamos falar um pouco mais sobre mim? Eu tô tão linda com essa iluminação, que foi a minha favorita. E olha a maquiagem do Diego e o cabelo maravilhoso do Caio Bastos e as joias do Miguel Alcardi. Ai, sério. E olha a maquiagem do Caio Bastos e as joias do Caio Bastos e as joias do Caio Bastos. E olha a maquiagem do Caio Bastos e as joias do Caio Bastos. O bom é que a festa da Giovana é só em um palácio. Fica tranquilo, viu? Fica tranquilo, tá de boa. Tem uma fonte aqui. Fica tranquilo que tá tranquilinho. Gente, a Cinderela tá diferente. Ela tá mais gótica. Fica tranquilo. 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 Fica tranquilo.